Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a pegar 7 itens grátis galera E pessoal, se você quiser ganhar Robrux aí no canal é muito fácil, é só você tá assistindo os vídeos aqui em estreia no canal galera e as lives aí Você vai tá assistindo galera, a cada 5 minutos você vai estar ganhando pontos aqui no canal e você vai poder trocar por Robrux galera E se eu fosse você já começava a tá assistindo aí galera, porque eu vou tá fazendo a promoção aí, beleza? Então você vai pagar muito menos aí, então fica ligado lá na loja, beleza? Tem todos os comandos aí pra você estar fazendo, tem um vídeo aqui no comentário fixado, embaixo desse vídeo Vai, olha ali, de baixo ali ó, primeiro comentário ali, clica lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, beleza? Então, se você quiser ganhar Robrux, se você gosta aqui do canal, sempre tá assistindo uns vídeos aí live Então, além de você assistir, você ganha Robrux aqui também E se vocês puderem galera, eu vou tá agradecendo demais aqui, deixando o like aqui pra tá ajudando o canal, beleza? Deixa o like aí, porque o like ajuda demais esse tipo tá aqui trazendo muitos itens grátis e Robrux grátis aí pra vocês Galera, são 7 itens, eu vou tá mostrando uns itens aqui, beleza? Tem esse cabelo, tem esse outro cabelo, tem essa marreta aqui, tem essa espada, tem esse chapéu aqui ó, uns cristal aqui, sei lá, uns diamantes Tem esse outro aqui também e esse outro cabelo aqui Pra pegar esses itens, é nesse mapa aqui, eu vou tá entrando e vou tá explicando aqui como que funciona Ah já, pra algum desses itens aí já estava aí, eu sei galera, já estava aqui, mas eu tô trazendo aí Porque tem muita gente nova aí, que sempre tá chegando no canal Então, tô mostrando alguns itens aí, que ainda dá pra pegar galera, beleza? Então, dá pra pegar ainda, tem cópia aqui ó, tem bastante cópia aqui ó, tá vendo? Ó, tem esse aqui ó, 400, 100, 80, 30, 100 Então, dá pra pegar os itens aí, então, eu tô mostrando alguns itens que ainda dá pra pegar Beleza galera? Pra quem já sabe desses itens aí, é só tá deixando um like pra tá ajudando o Japinha aí E assiste o vídeo aí, pra você tá ganhando uns pontinhos, pra você tá ganhando Robrux também, né galera? Né? Não custa nada você assistir aí, dá uma forcinha aí no canal também, beleza? Eu vou tá explicando aqui pra quem é novato aqui, pra quem não conhece o jogo aqui, beleza? Galera, esse jogo aqui, pra quem não conhece, você ganha itens aqui com ponto Você vai comprar com esses pontos de relógio aqui, beleza? A cada um segundo no mapa, você vai ganhar um ponto Aqui tem um portal galera, que você pode estar entrando aqui A cada 30 segundos aqui, nesse portal, ó, tá vendo essa barra aqui? Ela vai encher, quando der 30 segundos, você vai ganhar pontos aleatórios aqui ó Você pode ganhar 30 pontos, 60 pontos, 120 pontos, 250 pontos, 500 pontos, 1000 pontos Ou uma skin aqui, que é essa daqui, mística Essa skin ajuda você a tá matando outros play mais rápido lá no jogo, beleza? Então, vamos aguardar aqui Quando deixar até o final, vai dar 30 segundos e nós vai tá ganhando ponto Vai mostrar na tela o tanto de ponto que nós vai ganhar É aleatório, como eu falei pra vocês Ganhei 60 pontos Aqui você pode ficar aqui de boa Não desloga, beleza? Tem mapa aí que quando você fica mais de 20 minutos, desloga Aqui não, aqui você pode largar aqui que ele não vai deslogar, beleza? E agora nós vai sair aqui, ó E vai voltar lá para o jogo Tamo aqui no jogo, galera Aqui tem uma roleta também, que você pode estar vindo aqui, ó E vai poder estar girando aqui a cada 12 horas E você pode estar ganhando pontos aí, ó Ganhei 2 mil pontos aí Aqui também no jogo, você tem uma espada, galera Você pode estar equipando a sua espada aqui, ó E tá matando outros play e ganhando 500 pontos Cada play que você mata aqui no jogo, galera Beleza? Se você morrer, você vai perder uma quantidade de pontos Mas não é muito não, beleza? Você ganha mais do que perde E você juntando os pontos suficientes aí Você vai clicar aqui em os GCs E aqui estão os itens que dá para estar ganhando, beleza? Ó, essa espada aqui 985k de pontos É só clicar nela e tá comprando Tem esse outro aqui, 985k também Clica aqui, compra, se você quiser Esse aqui é a mesma coisa Se você quiser, esse é só clicar aqui no item Vai estar abrindo essa janela Aí você compra aí Tem o cabelo, 1 milhão e cem A marreta, 1 milhão e duzentos Esse cabelo novo foi o que chegou agora 1 milhão e duzentos E esse aqui também foi o que chegou agora 1 milhão e trezentos Esses dois itens foram os novos que chegaram hoje, galera Esse aqui chegou ontem E esses outros itens já estavam aqui Sempre que sair tem nesse mapa Eu trago aqui para vocês, beleza? Aqui também, galera, tem skin Que você pode estar trocando Conforme você vai jogando Você trocando as skins Seu boneco vai ficar mais forte Vai matar mais rápido aqui, beleza? Os NPC aqui não Os play, galera, beleza? Então, pessoal, é isso Eu vou estar deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau!